Oi pessoal, bem-vindo ao canal da Família Boitone. Hoje a gente tá aqui em Berlim visitando o Mauê Park. E aqui atrás da gente, ó, tem essa feira que a gente vai fazer o que agora? Nós vamos procurar uma pechincha, né? Ver se acha alguma coisa boa pra levar de recordação. Vamos dar uma volta aí na feira, ver o que tem e a gente vai mostrar pra vocês. Ah, são vocês aqui. Um pouco? Eu não sei, eu não sei. Bruta, vem. Acesse o nosso site www.elechim.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa cena dá pra vocês verem a torre da Alexanderplatz E é isso Espero que vocês tenham gostado de passar uma tarde aí com a gente Vimos algumas coisas E não se esquece de se inscrever no canal Deixa o like e acompanha a gente pra seguir Pra acompanhar Pra ver mais vídeos Ver o nosso dia a dia aqui em Berlim Isso, vai com a gente Tchau